Vai sair, mãe? Vou, por quê? Ai, mãe, a senhora me deixa na casa da Juliana? É que eu vou fazer um trabalho do colégio com ela. Não, eu não posso. Eu tô atrasadérima, Denise. Eu tenho que ficar com a Tereza no hospital. Mãe, mas a casa da Juliana fica no caminho. E também não tem tanta necessidade da senhora ir correndo pro hospital. O Paulo já tá melhor. Meu dever de amiga é ficar com a Tereza nos bons e maus momentos. Portanto, você vai ter que ir sozinha. Sabe, mãe, o papai tem razão. A senhora se preocupa mais com a Tereza do que com a sua própria família. Denise, deixe de delírios. É verdade. Aliás, deve ser por isso que o papai arrumou uma amante. A senhora não liga mais pra ele. Denise! Se o papai tem uma amante, a culpa é toda sua. A senhora não é uma boa esposa, muito menos boa mãe.